O Pó de Peste apresenta Quem foi o homem negro que proclamou a República antes de Marechal Deodoro? Muitas histórias são contadas sobre a proclamação da República do Brasil, que se deu a 15 de novembro de 1889 e foi atribuída ao Marechal Deodoro da Fonseca, e todas elas têm sempre personagens brancos ilustres. Mas a maioria dos livros omite a participação igualmente protagonista que diversos negros tiveram em momentos importantes de nossa história. Neste 15 de novembro, o Lembeador destaca um desses personagens que, segundo relatos de alguns historiadores, foi quem tomou a iniciativa, antes do Marechal Deodoro, de proclamar a República. Ele era um jornalista negro e se chamava José do Patrocínio. Além de jornalista, Patrocínio era escritor e farmacêutico. Na época da proclamação também era vereador. De acordo com o livro 1889, do jornalista Laurentino Gomes, foi ele quem tomou a iniciativa de proclamar a República, por volta das 18 horas, perante um grupo reunido na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, enquanto o Marechal Deodoro da Fonseca ainda elaborava a mudança de regime. O livro conta que Deodoro estava doente, destituiu o Ministério e promoveu um desfile de tropas pela capital demonstrando um levante militar. No entanto, não proclamou o novo regime. Ainda segundo a publicação, no calor do momento da revolta, o escritor e político Aníbal Falcão foi até o jornal de patrocínio para que fosse escrita uma moção pública abolindo a monarquia. Foi esse documento que ele leu no plenário da Câmara e que colocou fim à monarquia. Mas a importância deste homem para o Brasil é ainda maior do que essa participação e mudaria o curso de nossa história. Já é inscrito no canal? Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo. Obrigado por nos ouvir.